Os vereadores de Pato Branco trabalharam nos bastidores nas últimas semanas, chegando ao plenário com a decisão já tomada em relação à eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores. O vereador Moacir Gregolim, do MDB, foi eleito presidente. Ele venceu as eleições por sete votos a quatro contra a sua concorrente, vereadora Marinês Herga. Com o vereador Hamilton Maranowski, do PV, vice-presidente, Joacir Bernardi, do SD, primeiro secretário, e Fabrício Prezimelo, do PSD, para segundo secretário. Dentro daquilo que nós esperávamos, inclusive o acordo que nós havíamos firmado no ano passado, em dezembro do ano passado, quando eu fui eleito presidente, nós tínhamos um grupo e esse grupo, graças a Deus, prevaleceu e hoje nós concretizamos o sonho dessa nova mesa diretora para que ela possa conduzir os trabalhos em 2020. Para o novo presidente, o ano de 2020 será de grandes desafios para a Câmara de Vereadores. Com o apoio de todos os colegas, da maneira que eu gosto de trabalhar, sempre dialogando e ouvindo todos, independente se votou em mim ou não, a porta vai estar aberta para todos darem as suas opiniões e, claro, que o presidente sempre tem a última palavra, mas eu espero sempre tomar a decisão correta para que ninguém venha a ser prejudicado e fazer com que o Legislativo venha realmente manter essa grandeza que é o Legislativo de Pato Branco. Obrigado.